Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Karel Adilaine, seja muito bem-vindo a mais uma hora no canal. Hoje nós vamos falar sobre a diferença que tem entre o português do Brasil e Portugal, tá bom? Bom e hoje, bom dia, cinco diferentes, bom dia, boa tarde. Eu vou dizer não para o português do Brasil e português, eu vamos falar do Portugal, ok? Langa oficial Brézлом é Português e Portugal, t Lebens Disney, toda a mesma língua que é português porque o Brasil te colonize para Portugal. Mas você tem um pouco que muda a gente de diferente de Portugal. Nós temos uma diferença entre dois países e o Brasil. O Brasil diz Ornibus. Ornibus é bus, transport, ornibus. O Brasil diz Autocarro. Autocarro. E pô, ju. O Brasil, cê souco. Ju, cê souco. Mas o Portugal diz Somo. Souco e pô, somo. Train. Train, o Brasil, ele é train. Train, cê train. O Brasil. Mas o Portugal diz Comboio. Comboio, pou train. O Brasil diz Legal. Legal, cê genial. Me o Portugal, jê di jid ou bien fiche. Jid ou fiche, cê pou legal. Telefon, celular. O Brasil, jê di celular. Me o Portugal, jê di telemobile. Selule, telemobile. Tela. Tela, o Brasil, cê ekran, telefon, ekran laptop. Jê di tela. Me o Portugal, jê di ekran. Tela, cê ekran. Gen pil mô, o Brasil, ou parka di moun, se betiz yoye. Se jure ou jure, yon moun le o dil. Me o Portugal, nan. Yo bon, se vre vocabule peyi. Par ekzamp, yon ti jen fi, yon demasel, o Brasil, yo di o menina, ou galot, ti jen fi, ti fi. Me o Portugal, yo di, hapa rig. O Brasil, sou di o jen fi, hapa rig, ou a pren chok. Weske se jure ou jure moun. Ok? Gen yon biyèr, o Brasil, yo vane, li sorti nan ti yo. Le wale nan ba, ou biyèr, ou kote, li sorti nan ti yo. Biyèr, sa yon re le chok. Me, o Portugal, li rele, le finou, ou biyèr, empe liyèr. Ge kote yo di, finou, ge kote yo di, empe liyèr. Sa depan, de zon nou reteyan. Konyan, ou wale antrenan, foutbol. O Brasil, yon gadzin, rele, gorello. Yon gadzin, ki pare boul, rele, gorello. Me, o Portugal, yo rele, gwalda rejiz. Gwalda rejiz, se pou gorello, se toujou menm, Portugal. Yon ekip foutbol, ou brezil, rele, timi di foutibor. Ekip foutbol, se, timi di foutibor. Me, ou Portugal, se, ekipa. Timi di foutibor, pou brezil, epi ekipa, pou o Portugal. lor foutibor, gorello, gorello, se gorello, portigè brezil lan. Me, ou Portugal, yo di, baliza, gore, baliza. café da manhã. Café da manhã, café da manhã, ou brezil, se, petit dejeuner, le matin. O Portugal, yo di, pequeno, almoso. Café da manhã, pou brezil, epi o Portugal, yo di, pequeno, almoso. solvete, solvete, yo brezil, se, creme. Creme, ou ne boue an. Me, ou Portugal, yo di, gelado. Solvete, gelado. Lugar, lugar, o brezil, se, kote, yo lié. O Portugal, yo di, sitio. Lugar, sitio. Dulex, dulex, o brezil, se, tep, fit. Bara yo tepe yo, yo renen, doulex. Me, ou Portugal, yo di, preservativo. Preservativo, ou brezil, se, condom, preservatif, kapot. We, gen ou paket diferens, ki gen nan, de lan sa yo. Kliyansa, kliyansa, ou brezil, se, timoun, anfan. Me, ou Portugal, yo di, pouto. Pouto, se, pou kliyansa. Me, ou brezil, ou pakadion, moun pouto, pouta. Son mo ki, vreman, anled, pou diyon moun. Pan, pan, ou brezil, se, pen. Pen, moun manje, Me, ou Portugal, yo di, kaseti. Kaseti, se, pan. Me, ou brezil, kaseti, an, tout vokabila sa, ou di, ou portigala, yo existe. Kaseti, ou brezil, se, yon zok. Le, ou bay, ou non zok, ou malonet, ou bi, yon kou, se, kaseti. Ok? An konkluzyon, tout sa, moun pa ka di, ou brezil, tout sa ki betiz, ou brezil, yo pa betiz, ou Portugal, yo pon pouti. Merci boko, ave ou menm ki tap gade videyo, se te yon plezir, a la pochèl. Pei jos!